E aí, boa tarde, boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo tranquilo, tudo bem? Estamos aqui na Espanha, vou estar ventando um pouco aqui, não sei como é que tá o som aí, se tá tendo alguma interferência, mas vamos lá. Aventrei aqui, esse local aqui que eu parado, vou ventar essa paisagem por aqui, é um local, é um certo ponto bem destacado da cidade, é um setor industrial e tem algumas fábricas. Eu acabei de fazer uma entrega ali na fábrica chamada Galetas Gulom, é a fábrica de biscoito, bolacha, essas coisas aí, é a fábrica de alimentícia, e tá aqui no município de Aguilar de Campo, Aguilar de Campo é um município da Espanha, né? É a comunidade autônoma de Castilha e Leão. Tem uma área de 236,45 quilômetros quadrados, e uma população de 7.346 habitantes. Tem coisas ali pra passar, valeu pra gente ficar inteirado pelo menos no local que a gente tá agora, atualmente, né? Então, a gente passa por diversas localidades e às vezes nem toma conhecimento dessas coisas, às vezes também, porque é tudo muito ligeiro, muito rápido. Eu tô aqui aguardando uma carga pra ir pra Portugal. Eu vim lá de Paris, fiz um descarregamento lá e carreguei pra cá. E agora eu tô aqui, tô aqui aguardando. Pra ver se daqui a pouco eu já tenho uma carga pra retornar, né? Pra voltar, que a gente às vezes carrega até direto no local que a gente vai, mas algumas viagens a gente não tem a carga direto, aí carrega geralmente aqui pra Espanha. Mas é tranquilo. É o normal. Quase sempre acontece isso. Eu acho que, lógico, que tem muita carga aqui pra Espanha e não tem tanta carga aqui no local. Mas é isso aí. Pra não passar aqui em branco, essa vinda até aqui, é uma cidade, como a gente viu aí, que é pequena, né? Eu não tô perto, tô no distrito industrial, entendeu? E o que deu pra gente fazer e filmar, eu mostrar alguma coisa aqui, eu aproveitei aí essa oportunidade. Entendeu? Tem mais alguns colegas aí parados aí, também muitos aguardando, muitos pra descarregar, outros que já descarregaram, e outros aguardando carga também. E tá bom, a área aqui é bonita, tá? Nós estamos na primavera e é uma época bacana. Deu muitas flores. E fica tudo muito bonito, né? E agora também o solzinho, apesar do vento, né? A temperatura tá 16 graus. E eu estive vendo também que hoje ela vai chegar a 9 graus na madrugada. Mas vai subindo essa semana, a tendência é aumentar. Chegando até 26 graus pelo dia. Mas é isso aí. Então, mais uma vez por aqui. Aproveitando aí pra deixar aquele abraço pra todos. Agradecer mais uma vez aí a todos que se inscreveram aí. Pedir pra estar curtindo aí nosso vídeo sempre que possível. E deixar mais uma vez aquele abraço. Aquele abraço a todos. E dizer que sempre que for possível eu vou tentar mostrar alguma coisa aí de mais algum lugar aí pra pra gente aí. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tenham todos um bom dia.